Mudança 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 Esqueço 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 Tigela 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 Prazer 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 Passar 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 Pergunte 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 Gritar Gritar Folha 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 Mudança Esqueço 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 Tigela Tigela Prazer Prazer Passar Passar Pergunte Pergunte Mesa Mesa Conhecer 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 Gritar Gritar Folha Folha Oeste 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 Madeira 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 Mãe 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 Ilha 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 Enviar 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 Labio 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 Vaca 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 Corredor 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 Calça 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 Mover 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 Oeste Madeira Madeira Mãe Mãe Ilha Ilha Enviar Enviar Lábio Lábio Vaca Vaca Corredor Corredor Calça Calça Mover Mover Chuva 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 Igreja 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 Brato Brato Barato Barato Bicicleta 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 Início 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 Vejo 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 Lavar 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 Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Seguro 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 Maio 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 Chuva Chuva Igreja 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 Barato Barato Bicicleta Bicicleta Início 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 Vejo 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 Lava Lavar Lavar Para dentro Para dentro. Seguro. Seguro. Maio. Maio. Cinzento. 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 Guerra. 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 Caminhar. 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 Vestem. 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 Boço 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 Esperar 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 Cidade 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 Bandeira 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 Quente 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 Cinzento Cinzento Guerra Guerra Caminhar Caminhar Vestem Vestem Eles 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 Bolso Boço Esperar Esperar Cidade 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 Bandeira Bandeira Quente Quente Outono 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 Espaço 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 Cassete 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 Nota 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 Morango 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 Sobre 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 Responde Responda Respond Responda 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 Lavo 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 Livro 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Outono Outono Espaço Espaço Cassete Cassete Nota Nota Morango Morango Sobre Sobre Responda Responda Lavo Lavo Livro Livro Em linha Rita Em linha Rita Irmã 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 Viva Galinha Garinha Galinha 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 Chave chave creme 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 açúcar 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 prata 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 difícil 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 entre 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 e 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 galinha chave 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 creme creme e 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 fumaça eu 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 homem 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 banco 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 tubo 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 pensar 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 rompas col с s com com o que ele Com licença Com licença Com licença Com licença Colocar 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 Colocar. Sempre. 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 Ele. Ele. Homem. Homem Banco Banco Tubo Tubo Pensar Pensar Rompas Rompas Pegar Pegar Com licença Com licença Colocar Colocar Sempre Sempre Cuidado 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 Sentir 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 Grosso 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 Rápido 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 Página 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 Guarda-Chuva 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 Escola 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 Excelente 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 Senhorita 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 Cuidado Cuidado Sentir Sentir Grosso 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 Rua 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 Rápido Rápido Página 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 Guarda-Chuva Guarda-Chuva Ag Air Escola Escola Excelente, excelente, senhorita, senhorita, fique, fique, fique. Câmara, 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 Próximo, Próximo, Próximo. Próximo Próximo Futebol 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 Usar 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 Ver 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 Queijo 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 Estrela 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 Ponte Plano 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 Fique 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 Câmara Câmara Próximo Próximo Futebol Suh Futebol Futebol ético Bem Uta Rado Usar Ver Ver Queijo Queijo Estrela Estrela Ponte Ponte Plano Plano Árvora 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 Vista 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 Dança Dança Estude 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 Alto 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 De praia De praia De praia De praia Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Pessoas 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 Árvore Árvore Lista Lista Esta noite Esta noite Filha Filha Dança Dança Estude Estude Alto Alto De praia De praia Fazer compras Fazer compras Pessoas Pessoas Dirigir 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 Fraco 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 Cobertura 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 Tempestade 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 Do 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 Leve 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 Cabeça 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 Encontrar 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 Placa 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 Asa Asa Dirigir Dirigir Fraco Fraco Cobertura 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 Tempestade Tempestade Do 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 Leve Cabeça Cabeça Encontrar Encontrar Placa Placa Asa Asa Música 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 Computador 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 Queimar 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 Bolsa 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 Trabalhos 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 Chantar 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 Olvum 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 Limitar 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 Quadrado 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 Ponto 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 Música Música Computador Computador Queimar Queimar Bolsa Bolsa Trabalhos Trabalhos Chantar Chantar Houve um Houve um Limitar Limitar Quadrado Quadrado Ponto Ponto Papel 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 Escolher 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 Banco 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 Hora 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 Era 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 Darf 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 Pausa 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 Clube 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 Pássaro 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 Com sede Com sede Com sede Com sede Papel Papel Escolher Escolher Banco 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 Hora Hora Era Era Darf Darf Pausa Pausa Clube Clube Pássaro 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 Com sede Com sede Fogo 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 Araia 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 Família 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Coisa 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 Compreendo 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 Água 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 Nome 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 Velho 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 Á Á Á Á Fogo Fogo Areia Areia Família Família O suficiente O suficiente Coisa O suficiente Coisa Compreendo 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 Água 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 Nome Nome Velho Velho A A Desculpa 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 Sombrio 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 Gato 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 Lembrar 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 Desperdício 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 Em 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 Ceg 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 Sopa 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Ceia 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 Desculpa Desculpa Sombrio 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 Gato 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 Lembrar Lembrar Desperdício Desperdício Em 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 Segue 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 Sopa Sopa Lugar 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 Colocar Ceia Ceia Pé 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 Problema Quer 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 Onze 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 Manter 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 Cavalo 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 Bastão 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 Círculo 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Enfermeira 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 Pé Pé Problema Problema Quer Quer Onze Onze Manter Manter Cavalo Cavalo Bastão Bastão Círculo 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 Eu vou Eu vou Enfermeira Enfermeira Bonita 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 Cúrso 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 Lento 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 Abrir 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 D D D D D D Menina 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 Polícia 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 Greve Wanda 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 Os 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 Bonita Bonita Curso Curso Lento Lento Abrir D D Menina Polícia Polícia Greve Greve Banda Banda Hoje Hoje Deve 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 Também 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 Estranho 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 Biblioteca 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 Canaira Cádaira Cádaira Che Xan 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 Braço 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 Relógio 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 Amiga 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 Metrol 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 Deve-se Deve-se Também Também Estranho Estranho Biblioteca Cadeira 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 Chá 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 Braço Braço In地 Switch Emなá Episodio Metrô, banho, 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 obrigado, obrigado, obrigado. País, banho, 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 ban Boneca Boneca Sultrar 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 Tempo 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 Conversa 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 Virar 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 Colega de classe Colega de classe Colega de classe Templo Tempo Templo Templo Banho Banho Obrigado Obrigado País País Boneca Boneca Sultrar Sultrar Tempo Tempo Conversa Conversa Virar Virar Colega de Classe Colega de Classe Templo Templo Rosa 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 Porquê? 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 Notícia 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 Aéroporto Aéroporto Aeroporto 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 Batida 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 Ramão Tampa Ultim Ultim Último Último Prato 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 Motor 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 Carta 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 Rosa 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 Porquê? Porquê? Notícia 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 Aeroporto Aeroporto Batida Batida Tampa 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 Último Último Prato 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 Motor 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 Carta Carta Tio 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 Rádio 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 Importam 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 QUAMU NOVEMENTE LOCO TORNAR-SE TORNAR-SE GASTAR 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 CARIMBO 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 PAZ 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 TIÃO TIÃO RÁDIO 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 IMPORTAM 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 COMU COMU Novamente Novamente Louco Louco Tornar-se Gastar Gastar Carimbo Carimbo Paz Paz Não 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 Balanço 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 Gravata 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 Fora 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 Tia 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 Seu 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 Criança. 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 Antes. 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 Ontem. 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 Registro. 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 Não. Não. Balanço. Balanço. Gravata. Gravata. Fora. Fora. Tia. Tia. Seu. Seu. Criança. Criança. Antes. Antes. Ontem. 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 Registro. Registro. Pera. 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 Ponto. 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 amanhã Palavra Meia Meia Cidade 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 Vidro 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 Aqui 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 Certo 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 Pera Pera Ponto Ponto Amanhã Amanhã Como Como Palavra Palavra Meia 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 Aqui Certo Certo Vestir 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 Fazenda 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 Aldeia 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 Surpresa 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 Ótimo 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 Comprar 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 Ler 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 Gis 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 Coração 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 VESTIR FAZENDA FAZENDA ALDEIA ALDEIA SURPRESA SURPRESA ÓTIMO ÓTIMO COMPRAR COMPRAR LER LER GIS GIS CORAÇÃO CORAÇÃO QUANDO QUANDO MEÇÀ 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 DIVERSÃO 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 Cesta 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 Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Faz 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 Cor 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 Retorna 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 A Régua A Régua A Régua A Régua Através 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 Ampla 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 Maç Maçã Diversão 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 Cesta 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 Faz Faz Cor 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 Retorna 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 A Régua A Régua A Régua Através 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 Ampla 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 Chegar 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 Do que Do que Do que Do que Muito de Muito de Muito de Muito de Pintura 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 Molhado 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 Olho 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 Discar 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 Descar Descar Alta 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 Violino 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 Começar 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 Chegar Chegar Do que? Do que? Muito de Muito de Pintura Pintura Molhado Molhado Olho Olho Discar Discar Alta Alta Violino 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 Começar Começar Azul 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 Contar 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 Morto 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 Garrafa 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 Lápis 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 Grande 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 Plantar 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 Arquiris 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 Mangaira Ela 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 Azul Azul Contar Contar Morto Morto Garrafa Garrafa Lápis Grande 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 Plantar Arquiris 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 Pai 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 Assento 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 Carne 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 Muitos 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 Perna 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 Livre Livre Velozes 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 Fim 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Com fome Dominaria 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 Pai Pai Assento Assento Carne Carne Muitos Muitos Perna Livre Livre Velozes Velozes Fim Fim Com fome Com fome Dominária Dominária Escova 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 Borda 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 Leva 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 Precisa 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 Tio 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 Postar 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 Ulongu 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 Dicionario Dicionário 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 Poucos 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 Nonre 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 Escova Escova Borda 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 Leva 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 Precisar 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 Tio 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 Postar 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 Longu Longu Dicionário 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 Poucos 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 Nome 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 Cansado 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 Repetir 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 Repetir. Sino. 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 Sorriso. 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 Que loroso. Que loroso. Que loroso. Que loroso. Mesmo. 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 Corre. 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 Vento. 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 Atrás FITA 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 Cansado Cansado Repetir Repetir Sino Sino Sorriso Sorriso Caloroso Mesmo Mesmo Corre Corre Vento Vento Atrás Atrás FITA FITA Ganhar 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 Vermulho 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 Barulho O O O O Casar 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 Metade 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 Esvaziar 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 Naquela naquela patinho faço 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 golpe 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 ganhar ganhar banulho 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 ou ou casar casar metade metade esvaziar esvaziar naquela 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 patinho patinho faço faço golpe 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 acima 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 vela 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 ic e c e c e c e c e c Pão Alguns Inverno Lago 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 Sujo 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 Sweater Export 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 Acima 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 Vela Vela Ic 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 Pão Pão Alonc 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 Inverno 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 Lago Lago Sujo Sujo Suéter Suéter Exporte Exporte Comer 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 Ocultar 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 Mentira 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 Só 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 Corpo 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 Amarelo 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 Pais 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 Período Período Férias Assim 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 Aprender 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 Comer 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 Ocultar 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 Corpo Amarelo Amarelo Peixe Peixe Período de Férias Período de Férias Assim Aprender Aprender Experimentares 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 Nadar 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 Tipo 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 Então Preto 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 Aluna 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 Oralha 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 Genela 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 Então 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 Preto Preto A luna A luna Orelha Orelha De outros De outros Janela Janela Suco Suco Sapato 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 Vem 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 Milhão 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 Nuvem Legal 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 Estúpido 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 Dia Dia Qualquer Quaquer 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 Pin 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 Ônibus 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 Sapato Sapato Vem 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 Milhão Milhão Nuvem Nuvem Legal 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 Estúpido Estúpido Dia Dia Qualquer 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 PIN PIN Ônibus 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 Quieto 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 Folha 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 Todos Todos Fora 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 Exercício 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 Primavera 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 Manteiga 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 Norte 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 Por 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 Quieto 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 Folha Folha Manhã Manhã Todos 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 Fora Fora Exercício Exercício Primavera 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 Frute Popped 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 Junts 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 Portão 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 Nunca 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 Morrer Tiro 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 Pronto 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Puar com Puar com Porco Porco Fruta Fruta Pópto Pópto Junte-se Junte-se Portão Portão Nunca Nunca Morrer Morrer Tiro 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 Pronto Pronto Ao longo Ao longo Porco 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 Bravo 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 Acontecer 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 JARDIM MAIO CHORO 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 COPIA DE COPIA DE COPIA DE COPIA DE FORMA 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 FÁCIL 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 LARANJA 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 ESPERANÇA 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 BRAVO 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 MEI 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 CHORO 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 FÁCIL LARANJA 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 Navio Negrau 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 Desenhar 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 Ouvir 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 Sala 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 Castanho 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 conduzir 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 largo 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 novo 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 verde 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 navio navio negrao 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 desenhar 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 ouvir ouvir sala sala castanho 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 conduzir 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 largo largo novo 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 verde 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 ocupado 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 doente 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 Que fait? Que fait? Que fait? Que fait? Tomate 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 Mapa 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 Lindo 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 Encontro 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 Balão 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 Pedra 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 Mercado 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 Ocupado 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 Café Café Tomate 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 Mapa 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 Te L Iv right Well Lindo Who pedra pedra um mercado um mercado tênis 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 exemplo 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 telefone telefone túfón túfón mar 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 tinta 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 cabelo 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 qual 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 luva 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 sonho 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 terra 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 tênis 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 Exemplo Telefone Telefone Mar Mar Tinta Tinta Cabelo Cabelo Qual Qual Luva Luva Sonho Sonho Terra Terra Semana 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 Empurrada 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 Tamanho 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 Uva 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 Cava 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 Pesado 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 Filho 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 Joelho 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 Muito 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 Cortar 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 Semana Semana Empurrar Empurrar Tamanho Tamanho Uva 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 Cava 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 Pesado 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 Fulho Filho Fulham Joio Tamanho 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 Tirado Cortar Abaixo 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 Pato 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 Apagador 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 Gentil 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 Viagem 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 Doce 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 Bebida 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 Espalho 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 Botão 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 Idiota 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 Abaixo Abaixo Pato 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 Apagador 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 Gentil Gentil Espalho 부 Pato legally vital Espelho Botão Idiota Idiota Caminhão 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 Deixei 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 Jovem 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 Don't 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 Primo 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 Falar 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 Contagem 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 Mês 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 Elvô 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 Caminhão Caminhão Deixei Deixei Jovem 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 Dom Dom Primo Primo PONTAPÉ PONTAPÉ FALAR CONTAGEM CONTAGEM MÊS AVÔ AVÔ VAPÔ 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 ERRAVO 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 COZINHA 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 GRUPO 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 ERRAVO PUSHER ERRVO 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 Ar Juntos 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 Óleum 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 Sem 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 Cheio 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 Vapor Vapor Errado Errado Cozinha Cozinha Grupo Grupo Puxar Puxar Ar Ar Juntos 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 Óleum 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 Sem Sem Tem Cheio 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 Barco 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 Até 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 Avião 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 crescer 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 casaco 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 de volta de volta de volta de volta pista 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 viver 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 leste 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 barco barco até até avião avião senhora senhora crescer 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 casaco casaco de volta de volta leste 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 diário 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 estrada 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 justo 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 ajuste, uma vez, uma vez, uma vez, uma vez, giste cera, giste cera, giste cera. Giste cera, 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 gaste 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 c sair sair tarde 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 apreciar 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 casa 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 diário diário estrada estrada justo justo uma vez uma vez giz de cera giz de cera copo 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 sair 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 tarde tarde apreciar 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 Fino Cozinhar 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 Baixo 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 Chão 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 Modelo 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 Batata 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 Março 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 Vermelho 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 Quem Quem Quem? Quem? Comida 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 Sino Fino Cozinhar Cozinhar Baixo Baixo Chão Chão Modelo Modelo Batata Batata Março Março Vermelho Vermelho Quem? Quem? Comida Comida Cama 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 Gordura 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 Centro 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 Lua 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 Olavo 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 Impressão 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 Machucar 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 Para 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 Frango 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 Interruptor 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 Cama Cama Gordura 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 Centro Centro Lua Lua Ao Lavo Ao Lavo Ao Lavo Impressão Impressão Machucar Machucar Para 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 Sino Para Amor Price Saia 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 Campo 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 Leite 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 Glitz 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 Verão 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Profundo 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 Teroto 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 Dinheiro 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Saia 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 Campo Campo Leite 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 Glitz 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 Verão Verão Por aí 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 Leite Garoto Garoto Dinheiro 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 Por sorte Por sorte Por sorte Lição 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 Colfinho 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 Calendário 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 Montanha 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 Selva 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 Aniversário 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 Dente 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 Terminar 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 Perto 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Lição Lição Colfinho Colfinho Calendário Calendário Montanha Montanha Selva Selva Aniversário Aniversário Dente Dente Terminar Terminar Perto 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 Café da manhã Café da manhã Camisa 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 Entredir Entredir Introduzir 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 Rainha 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 Gelo 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 Dizer 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Neve 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 Minuto 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 Linha 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 Sim 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 Camisa Camisa Introduzir 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 Rainha 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 Gelo Gelo Dizer 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 Minuto. Linha. Linha. Sim. Sim. Conjunto. 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 Par. 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 Colina. 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 Mão. 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 Frequentemente. Frequentemente. Mosca. 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 Mosca Caminhava 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 Agora 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 Toque 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 Faca 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 Conjunto Conjunto Par Par Colina Colina Mão 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 Frequentemente Frequentemente Mosca Mosca Caminhava 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 Agora Agora, toque, toque, faca, faca, isto, 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 isto. Isto, canto, 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 canto. Porta, porta, porta. porta porta mundo 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 dólar 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 alto 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 donde me 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 cans Boa Cheveiro 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 Boca 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 Isto Isto Canto Canto Porta Porta Mundo Mundo Dólar Dólar Alto Alto Baixa 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 Boa Boa Cheveiro 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 Boca 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 Serviço 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 Você 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 Famoso 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 Acampamento 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 Lidar con Lidar com Ano 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 Estação 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 Colher 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 Piquenique 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Serviço Serviço Você Você Famoso Famoso Acampamento Acampamento Lidar com Lidar com Ano 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 Estação 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 Colher 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 Piquenique 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 Em breve Em breve Em breve Pequeno 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 História 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 Rir 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Exposição 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 Pressa 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 Pazinho 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 Almoço 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 Som 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 Venha 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 Pequeno Pequeno História História Rir Rir Duas vezes Duas vezes Exposição Exposição Pressa Pressa Pauzinho Pauzinho Almoço Almoço Som Som Venha Venha Triste 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 Ombro 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 Recioso 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 Médico 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 Piscina 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 Lugas 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 Dedo 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 Melão Malau Aça 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 Brinquedo 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 Triste Triste Ombro Ombro Recioso Recioso Médico Médico Piscina Piscina Ligaz Ligaz Dedo Melão 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 Haja Haja Brinquedo 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 Flor 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 Clima 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 Refeição 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 Festa 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 Eu 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 Presente 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 Sol Sol Ovelha 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 Bola 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 Mesh 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 Flor Clima Clima Refeição Refeição Festa Festa Eu Eu Presente Presente Sol Sol Ovelha Ovelha Bola Bola Mesh 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 Dormir 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 Ties 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 Erros 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 Dios 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 spers Cheiro Dو Cheiro Nom Dato Dura Doko Dato Caneta 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 Urama 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 Perdão 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 Equipe 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 Branco 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 Dormir Dormir Tir Tir Erros Erros Deus Deus Cheiro Cheiro Caneta Caneta Grama Grama Perdão Perdão Equipe 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 Branco 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 Bem-vinda 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 Guaxe 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 Branco 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 Irmão Branco 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 Raig Grauwam Branco Veado Veado Restaurante 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 Apartamento 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 Com 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 Mau 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 Deve 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 Gás Frio Frio Irmão Irmão Veado 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 Restaurante Restaurante Apartamento Apartamento Com 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 Mau Mau Deve 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 Teto Teto Trabalho 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 Mil 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 Estar 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 Padre 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 Conhecer 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 Tulipa 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 Deslizar 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 CENÁRIUM I I I I TETO TETO TRAVALHO TRAVALHO MIL MIL ESTAR ESTAR PAR PAR CONHECER CONHECER TULIPA TULIPA DESLIZAR DESLIZAR CENÁRIUM CENÁRIUM I I FELIZ 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 SUL 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 LUTO 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 VISITA 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 BURACO 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 PINHO PINHO PIÑO 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 NOITS Noite 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 Friado 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 La 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 Traminho 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 Caminho Feliz Sul Sul Luta Luta Visita Visita Buraco Buraco Pinho Pinho Noite Noite Friado Friado Lá Lá Caminho Caminho Descansar 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 Brilhante 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 Olá 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 Seco 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 Temporada 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 Prática 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 Debaixo 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 Gosto 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 Chapéu 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 Osso 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 Descansar 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 Brilhante 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 Olá 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 Seco Seco Temporada 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 Prática Prática Debaixo Debaixo Descansar Escrição Escrição Osso Osso Escritório 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 Longe 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 Cortina 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 Peça 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 Mulher 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 Excitar 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 Maravilha 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 timeiro Costumeiro 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 Afriguete 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 Rosa 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 Escritório Escritório Longe Longe Cortina 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 Peça Peça Mulher Excitar 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 Maravilha 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 Costumeiro Costumeiro Afriguete 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 Cão Questão 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 Forte 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Somente 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 Bebê 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 Urso 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 Caso 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 Tren 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 Pared Pared Paredes Paredes Cão 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 Forte Forte Jardins Lógico Jardins Lógico Somente Somente Bebê Bebê Urso Urso Caso Caso Trem Trem Pared Pared Violão 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 Anel 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 Mecaco Macaco 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 Pescoço 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 Cedo 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 Socorro 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 Loja 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 Tops 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 Cibonete 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 Violão Violão Anel Macaco Macaco Pescoço Pescoço Cedo Cedo Socorro 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 Loja Loja Bolo Bolo Volta Volta Cibonete 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 Fresco 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 Gostar 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 Salava 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 Clás Classe 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 Lançar 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 Polvisão 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 Nariz 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 Passeio 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 Endereço 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 Mueva Mueva Moeda Moeda Fresco Fresco Gostar Gostar Salada Salada Classe Classe Lançar 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 Televisão 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 Nariz Nariz Passeio Passeio Endereço 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 Mueva Mueva Trazer 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 Perder-se 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 Rapidez 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 Dar 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 Riu 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 Nos 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 Perigoso 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 Jágios 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 Oro Oro Ouro Ouro Frente 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 Trazer Perder-se Perder-se Rapidez Rapidez Dar Dar Rio Rio Nós Nós Perigoso Jogos 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 Ouro Ouro Frente 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 Ficar 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 Que 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 Facto 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 Fogão 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 Escalar 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 Rico 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 Vegetal 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 Suave Suave Fchar Fchar Tchau Tchau Que Que E FACTO 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 FOGÃO 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 REI REI ESCALAR 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 ESCALAR